O BISOMEM ASSUSTA MORADORES DO INTERIOR DE CEARÁ O indivíduo furta ovelhas e arromba residências na zona rural de Tauá O delegado diz que alguém está usando máscaras para impressionar moradores ingênios Na localidade de Mutuca das Carrapadeiras, zona rural do município de Tauá Na região dos Inhamuns, cerca de 40 quilômetros da cidade Uma comunidade vive entre a realidade e os mistérios de um vulto que sempre aparece nas noites de lua cheia Segundo moradores da localidade, um lobisomem surge nas caladas da noite e coloca pânico nas pessoas que se deparam com ele Um dos moradores de Mutuca diz que o bicho é preto, feio e fedoreto Segundo ele, de longe se sente a caatinga de enchovo Outras pessoas que estiveram frente a frente com o lobisomem diz que a cena é de arrepiar Na 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil, foi registrado o boletim de ocorrência das pessoas que se dizem vítimas do animal Para a polícia, o que existe de fato é alguém se aproveitando da situação e procurando assustar pessoas Por sua vez, a igreja católica trata com respeito o medo dos agricultores Mas descarta qualquer possibilidade de algo sobrenatural entre o céu e a terra Permanece o mistério da meia-noite e o caso vem ganhando uma repercussão muito grande O lobisomem de Tauá passou a ser um assunto principal da cidade e não se fala em outra coisa no momento Com isso as especulações começaram a surgir Há quem diga que é alguém que anda vagando pela mata à procura de reza Outros são mais defiantes e dizem que não passa de algum tarado à procura de fazer vítimas nos sítios e fazendas A verdade é que o mistério continua e passou a ser um caso de polícia Jornal Tiério de Cuiabá, 17 de novembro de 1996 Por Rubens Valente A comunidade da passagem da Conceição, a 4 quilômetros da rodovia dos imigrantes, viveu um estranho episódio Em duas noites, os moradores de quatro casas foram acordados por uma criatura que urrava e socava portas, janelas E levava o terror para os animais de criação A dona de casa Edith Silva Forte, 72 anos, a dona senhorinha não garante que era um lobisomem porque não viu Mas dificilmente vai esquecer do que ocorreu Ela dormia na casa quando foi acordada pelo latido frenético dos cachorros da comunidade Eram mais de 10 cercando a coisa que passou a arremeter contra a porta Parecia um tronco de árvore batendo de tão forte, trevia até os umbrais da porta Que era de madeira grossa Lembra a dona senhorinha? Seu sobrinho não conseguiu abrir a janela para ver do que se tratava Porque ela estava atravancada com caixas de cerveja Até que o animal pulou para o quintal da casa, de onde as vacas saíram na disparada No outro dia, a senhorinha encontrou poças de sangue e sinais de arranhões perto da porta Não sabe se se era dos cachorros ou do próprio animal A criatura atacou outras casas na comunidade Sempre esmurrando as portas e seguida pelos cachorros Ninguém entendia por que ela fugiu para o mato Em vez de tentar entrar nas casas Deixe seu like e inscreva-se no canal Boa noite